Ainda passa, larga, larga, que eu a larga quer molar Ainda passa, larga, larga, que eu a larga quer molar Ó senhora dona da caça, o povo venha bailar Ó senhora dona da caça, o povo venha bailar Ai venham moças, venham moças, venham moças ao terreiro Ai venham moças, venham moças, venham moças ao terreiro Ai venham gradas e miúdas, toda a palha em chopeleiro Ai venham gradas e miúdas, toda a palha em chopeleiro Este balho vai ferrar, é preciso que se diga Ai rapazes não encostais, o rosto às raparigas Ai rapazes não encostais, o rosto às raparigas Ai acabaste de cantar, agora começo eu Ai acabaste de cantar, agora começo eu Ai começo o meu coração a dar combates ao teu Ai começo o meu coração a dar combates ao teu Ai andas abaixo e acima Ai andas abaixo e acima Ai andas abaixo e acima Ai andas cego pra caçar Mas não achas cego pra caçar Ai andas cego pra caçar Ai andas cego pra caçar Eu já vi o sol nascer Entre as folhas de folhas eu já vi o sol nascer Entre as folhas de folhas de folhas Ai desculpa lá menina Ela é fraca do miolo Ai, desculpe-lhe lá, menina Ela é fraca do miolo Alto, pico, roxa, bunda Onde a cabra toca guiso Alto, pico, roxa, bunda Onde a cabra toca guiso Ai, mal entregado o menino Ser tão fraco do juízo Ai, mal entregado o menino Ser tão fraco do juízo Ai, menina, tu podes crer Que de mim ninguém reclama Ai, menina, tu podes crer Que de mim ninguém reclama Ai, já me vieram dizer Que tu me já vês na cama Ai, já me vieram dizer Que tu me já vês na cama Ai, eu já me mijo 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 na cama Ai, já me vieram dizer Que tu chafavas no bico Ai, já me vieram dizer Que tu chafavas no bico Ai, menina, se queres cantar Comigo ao desafio Ai, menina, tu queres cantar Comigo ao desafio Vai-me-se a molhar a garganta Para a voz sair com brilho Vai-me-se a molhar a garganta Para a voz sair com brilho Ai, pega-me nessas cantigas Mete-lhes em forno frio Ai, pega-me nessas cantigas Mete-lhes em forno frio Ai, já que não sabes cantar Comigo ao desafio Ai, já que não sabes cantar Comigo ao desafio Tenho uma casa em Lisboa Fechada a sete trancas Ai, lá dentro tenho uma burra Que se recomo tu cantas Ai, lá dentro tenho uma burra Que se recomo tu cantas Oh, se eu tivesse o teu retrato, olhe a porta do chequeiro. Oh, se eu tivesse o teu retrato, olhe a porta do chequeiro. Ai, ficava porca contente com seu novo companheiro. Ai, ficava porca contente com seu novo companheiro. Ai, senhora cheque me encontrou, foi que a licença deu hora. Ai, senhora cheque me encontrou, foi que a licença deu hora. Ai, boa noite, meus senhores. Com licença vou-me embora. Ai, boa noite, meus senhores. Com licença vou-me embora. Amém. 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 Amém.